Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês se Solange Almeida respondeu se ela voltaria a cantar junto com o Xan de Avião ou não. Mas antes de ouvir o vídeo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Tacício do Acordeon, onde ele participou da live de Luan Santana e Fernando Sorocaba. E ele acabou desabafando logo após Luan Santana fazer alguns elogios a ele. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante. Pois é rapaziada, recentemente Solange Almeida participou lá do podcast do Pida, vou deixar o canal deles aqui na descrição. E ela acabou respondendo a pergunta se ela voltaria ou não a fazer uma parceria com o Xande Avião. E ela não descartou a possibilidade, mas ela também não afirmou nada. Eu achei super interessante a resposta dela. E lembrando a vocês que ela também acabou falando que agora, o ano que vem, a banda iria completar 20 anos. E alguns fãs ficam especulando se teria sim uma comemoração deles juntos e tal. Mas enfim rapaziada, eu vou deixar esse vídeo aí. O aviões, o aviões não tem como a gente não falar do aviões porque foi uma história que marcou a vida de um público de uma geração Sol. Que é impressionante. Eu falo agora não só como um apresentador, um amigo, eu falo como um fã da história do que acontecia nos palcos, que eu viajava esse Brasil sempre acompanhando, não só gravando, mas me divertindo também muito. E engraçado que até hoje, uma das perguntas que eu mais ouço, seja do taxista, seja do motorista do aplicativo, em padaria, em supermercado, as pessoas sabem da nossa aproximação, sabem da nossa amizade muito gostosa. E as pessoas sempre me fazem essa pergunta. Léo, será que algum dia eles voltam a gravar juntos? Aí eu falei, eu não posso responder isso, gente. Quem só pode responder isso? Ou é a Sol ou o Xande, né? E aí eu queria te passar essa pergunta porque, sem brincadeira nenhuma, eu ouço isso com frequência. Pra onde eu vou? As pessoas me abordam e perguntam por você, perguntam pelo Xande. Léo, será que eles gravam juntos de novo? Nem perguntam se vocês voltariam juntos para o aviões. A pergunta não é essa. A pergunta é, vocês gravariam juntos alguma música, algum projeto de novo? Léo, essa pergunta eu ouço todos os dias da minha vida. Assim, a minha caixa de perguntas. Quando eu abro uma caixa de perguntas, as pessoas falam. Se nós estivéssemos juntos, o ano que vem, o aviões faria 20 anos de carreira, né? E todo mundo perguntando, rapaz, eles vão vir com surpresa. Vai vir a turnê de 20 anos, o povo vira, sabe? As pessoas ficam, ficam. É, sabe? E eu começo a rir. Léo, sabe aquela coisa que a gente não pode dizer, dessa água não beberei? Sim. Sabe? Que a gente não pode dizer não, nunca não. Isso aí não. Mas, assim, hoje as coisas estão meio que adormecidas, né? A gente nunca mais se falou, a gente se perdeu em meio a tantas coisas que aconteceram. Eu acho que também foi preciso para tudo. E eu acredito que um dia a gente vai sentar para conversar, vai entender o que realmente aconteceu, né? Assim, eu acredito pelo menos que da minha parte foi tudo verdadeiro, tudo que eu vivi, tudo que eu me dei para ele como amiga. As lutas que nós passamos juntos, tudo que nós fizemos, assim, teve muita verdade. Não estou dizendo que da parte dele não houve, mas eu não posso falar por ele, eu tenho que falar por mim. Então, assim, por mim foi muito verdadeiro, era um irmão que eu tinha mesmo, de dividirmos a comida. Nós chegamos a morar juntos em Fortaleza, assim, que a banda começou. Então, assim, eu sempre briguei para que nós tivéssemos os mesmos privilégios. Léssemos iguais, cantássemos a mesma quantidade de músicas, assim. Eu sempre busquei as mesmas coisas para nós dois. Infelizmente, as coisas não acabaram do jeito que deveriam ter acabado, mas eu acredito que também tudo tem um porquê e que lá na frente a gente vai entender isso. Não descarto essa possibilidade, sim, mas eu acho que é uma coisa que primeiro tem que ser resolvida aqui, né? Acho que em mim, acho que nele também. Eu acho que deve existir um carinho recíproco, sim. Afinal, como você falou, a gente viveu muita coisa junto, né? Passamos por coisas, revolucionamos esse ano, os anos 2000 com o forró. As pessoas puderam ver uma banda diferente em que dois gordinhos ganharam o mundo, não através da beleza, mas através do talento. E eu não descarto essa possibilidade, não. Eu acho que seria um presente para os fãs que tanto esperam por isso. Quem sabe, né? Eu, como fã, eu só posso dizer uma coisa, já estou na expectativa. E faço questão de ser o primeiro, caso isso aconteça, e anunciar para todo o Brasil. Porque, meu amigo, vai ser uma comoção, um verdadeiro acontecimento. Vamos parar, vamos parar o Brasil. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Solange Almeida respondendo a pergunta com a grande maturidade. Ela não foi imatura e falou assim, ah, não, Deus é mais, isso nunca vai acontecer. E o que parece que ela deixou assim, deixou a pergunta em aberto, que sim, pode existir aquela possibilidade. Eu acho que é um sonho de todas as pessoas que acompanharam a banda Aviões do Forró em ver Solange Almeida e Xande Avião cantando juntos novamente. Lembrando a todos vocês que essa entrevista de novo, hein? Saiu lá no canal do Pida, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, pois esse seu comentário, ele é muito importante. Muito obrigado por assistir até aqui, e eu espero vocês no próximo. Tamo junto!